Ministério da Educação e Juventude no Desporto se radia o sistema a base de dados FON e RATINAM. Diretora Geral Política Planeamento no Inclusão, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, o dia das dores informa assunto e ao Hotel Novo Turismo, Dili, terça-feira de semana. Há uma abertura para o workshop nacional com nova estatística e educação, radia o sistema a base de dados com qualidade. O objetivo do workshop é que o livro é que o nome crítico no próximo recomendação que é parte relevante do CIRGOTO, a torre do sistema a base de dados, o sistema NB que fornece dados com respeito no nível U1, que é escola estudante no professor CIRAM. Minha filha é o sistema a base de dados CIRAM, a educação é o sistema a base de dados NBQ-DIA, ou a qualidade NBQ-DIA, para que o nosso grupo é a comunidade CIRAM, que é uma oportunidade de acesso a dados NBQ-LOS e o Ministério da Educação e Juventude no Trássico. Então, é importante que o sistema NBQ-DIA está na base de dados NBQ-DIA e o Ministério da Educação e Juventude no Trássico. Até a data, isso também usou dados NBQ-DIA em 2018, 1 ano, 2019 então precisa ser diários a dados NBQ-DIA, que ao qualidades NBQ-DIA ajuda o sistema a base de dados NBQ-DIA, fornecemos dados e informações do serviço de educaçãoual no Trássico. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL